Olá, eu sou a Karine do Bagachado Chique e hoje eu vou dar 5 dicas de como você começar o seu negócio online de sucesso. Com essas 5 dicas vai ser fundamental pra você já dar um pontapé aí e tocar seu negócio online. Se você gosta de conteúdo, ver se você gosta de conteúdo, de conteúdo, de marketing digital, imagem pessoal, e deixar sua marca aí no mundo da internet com essas minhas dicas, já fica aqui, se inscreve, deixa seu comentário aí, curte, compartilha com seu amigo e vamos para o conteúdo depois da rineta. De blá blá blá, porque em internet a gente precisa passar conteúdo o mais rápido possível. Então, a primeira dica aí pra você começar o seu negócio de sucesso é você fazer o quê? Ter um perfil, gente, na internet, um Instagram forte, um Facebook, um YouTube. Se você quer aí aparecer, se você quer deixar sua marca na internet, você tem que ter um canal de YouTube, gente. Sinceramente, mas tem outros caminhos, se você não gosta, se tem um, né. Mas ter um Instagram, que é a ferramenta aí do momento, o Instagram, ele consegue, aí, é... Você consegue ganhar, alavancar muito, muito, mas muito mesmo o seu negócio online através do Instagram. Então, se você tem que ter um Instagram aberto, eu acho que a primeira dica é você ter um Instagram aberto, público, colocando uma... registrando aí o seu Instagram com, realmente, com a sua especialidade. Eu sou um dentista, eu quero alavancar meu negócio online, aí, eu quero ter mais clientes. Eu sou uma manicure, eu sou uma... um cabeleireiro, uma cabeleireira que faz... que mexe com cabelo. Eu sou... todos os profissionais liberais, ou até pessoas que não são liberais, mas que querem ter um negócio online, ver um negócio online como um plano B na sua carreira, né, porque o mercado de trabalho convencional está cada vez mais se afunilando, né. Cada vez mais as pessoas precisam recorrer a ter outras rendas, né. Então, você precisa ter um plano B aí de ter um Instagram forte. Então, a primeira dica aí, gente, é abrir seu Instagram e fazer um conteúdo legal, sabe. Conseguir ali ter uma postagem recorrente dos assuntos, mostrando um pouquinho de como que você é. É super importante, tanto pra você que vive no mundo corporativo, como você é um profissional liberal. Acho que é muito importante você ter um perfil forte aí na internet, no Instagram, no Facebook, que aí você vai conseguir já alavancar os seus negócios online. Você tem um blog, um blog de nicho, na verdade. O que que é um nicho? Nicho de mercado é um segmento que você é especialista, ou você vai dar dicas de uma forma de... Como se você fosse especialista nesse assunto. Por exemplo, você é da área da beleza. A área da beleza é super grande, maquiagem, cabelo, esteticista. Você tem que escolher. Eu sou uma esteticista, eu trabalho só com rosto. Eu sou especialista em rosto, eu sou especialista, eu faço drenagem empática no corpo. É uma área de trabalho. Você é esteticista, você trabalha com o corpo. Você faz drenagem, você tem todas essas especialidades. Então, você vai montar um blog desse nicho, desse nicho de mercado. Você está falando sobre os cuidados que você tem, ter que ter antes e pós a drenagem, o que fazer, como fazer. Você vai ter um blog de nicho. No meu caso aqui, por exemplo, eu também trabalho com blog de nicho. O meu nicho é negócio online. Eu dou dicas de como a pessoa monta um negócio online, de carreira, mudar de carreira, social media, mudar sua carreira. E também falo de imagem pessoal, de mostrar, deixar sua marca na internet como um diferencial aí no seu negócio online. Você tem uma marca pessoal forte, que vai alavancar mais os seus negócios. Quando você tem uma marca pessoal dentro do seu negócio online e tem uma marca pessoal forte, uma imagem pessoal forte. Então, o meu diferencial é esse. É trazer conteúdo de marca digital, de negócio online. Mas falando um pouco de imagem, né? De como você conquistar uma marca pessoal, um estilo, mostrar um estilo pessoal. Então, é mais ou menos isso. Então, o que é o nicho, o que é o blog de... O que é esse blog, afinal, né? Você vai montar um blog e falar, montar conteúdo sobre esse nicho de mercado. Então, o que você vai atrair nesse... Atrair tráfico. Pessoas que acessam seus potenciais clientes, seus potenciais consumidores. Ou eles vão atrás desse conteúdo que você tem. Que você é especialista. Então, você vai passar esse conteúdo que você já conhece, escrever no blog e aquilo vai ficar pra você. Aquilo é seu e vai ficar na internet. Quando as pessoas fizerem pesquisas sobre aquele assunto que você é especialista, eles vão te achar. Aí você vai conseguir conquistar mais seguidores se você tiver dentro do seu blog um Instagram forte, um Facebook forte, um YouTube. Então, as pessoas vão te achar o seu conteúdo e você vai conseguir alavancando aí o seu negócio. Cada vez mais que você vai escrevendo, mais pessoas vão consumir o seu conteúdo, mais pessoas vão conhecer o seu trabalho, mais pessoas você vai ganhando uma autoridade com o tempo. Você tá alavancando aí o seu negócio que é uma arma aí que a internet, que o negócio online proporciona pra você. Que é essa vantagem de você trabalhar com conteúdo, mas montando um blog de nicho. Que aí fica muito mais fácil as pessoas te acharem no nicho de negócio que você quer atuar, né? Então, é isso. A segunda dica com a terceira é o marketing de conteúdo. Que é o que eu tava falando aí na segunda dica aí, né? Que você fazer conteúdo específico aí pra atrair as pessoas que você quer que elas conheçam o seu trabalho. Então, você vai falar sobre a sua especialidade, né? O que elas querem saber sobre esse assunto. Geralmente, aí tem muitas ferramentas que até o Google ajuda nessa... O que que eu vou falar pra essas pessoas? Vou falar o que justamente elas procuram na internet. Como fazer isso? Como fazer aquilo? Como fazer tal coisa? Como... Sei lá, como fazer uma unha francesinha, se você adora manicure? Como fazer um cabelo cacheado? Como pintar o cabelo de louro sem danificar? Então, você vai falar as suas dicas aí, né? No seu blog de nicho. E as pessoas vão ir atraídas, né? Por esse conteúdo. Vão te achar, né? E você vai ficar tendo uma visibilidade aí muito maior pro seu trabalho dentro do seu nicho. Que as pessoas vão te reconhecer. Nossa, a dica que ele falou lá naquele conteúdo muito bom, eu usei. Então, aí acaba que aquilo vai gerando um tráfego, né? As pessoas vão te conhecendo. E aí, alavanca o seu negócio, com certeza. Na quarta dica aí, de produtos digitais, né? Se você é um especialista na sua área, você é da área da manicure. Você é uma manicure. Você é especialista em unhas, você entende todos os cuidados. Às vezes, as suas clientes pedem dicas pra você. E você consegue dar dicas pra elas, né? Então, você consegue fazer conteúdo sobre isso. E a internet também tem muito conteúdo sobre isso. E a internet também tem um produto digital desse, como fazer unha padrão da Gisele Bündchen. Então, você tem um curso digital sobre esse assunto. E se as suas clientes estiverem querendo fazer a unha da Gisele Bündchen? E você não sabe, mas você sabe que tem esse curso que pode te dar dicas sobre essas unhas pra suas clientes. Então, você indica esse curso. E essa indicação, se a pessoa comprar pela sua indicação, ela ganha uma... Você ganha uma comissão. Então, isso que é um mercado de afiliados. Você pode também, se você estruturar o seu negócio num nicho específico, verificar os produtos que tem nesse nicho. E você consegue, com a sua audiência, com a sua influência, com a sua autoridade, indicar treinamentos específicos pro seu nicho. E as pessoas que comprarem de você, você ganha uma comissão. É isso que é o mercado de afiliados. É um mercado aí que tá crescendo muito. Tem muitos e muitos produtos pra todos os nichos. Então, por isso que eu falo que se você seguir todas essas dicas, você consegue até mesmo fazer um próprio... Ser produtor. Fazer um produto digital. Se você é especialista na sua área, você ganha uma relevância tão grande. E ganha uma autoridade com uma margem pessoal, com a sua marca pessoal forte na internet, você consegue até desenvolver aí com o tempo, desenvolver um curso. Ser produtor da sua especialidade, você transformar a sua especialidade num produto. E aí, vender esse produto na internet. E aí, ter afiliados que vendem esse produto pra você também. Então, esse que é o mercado de afiliados, que é uma outra dica aí de você trabalhar como afiliado ou ser produtor de um produto. A quarta dica é uma dica que eu uso. Todo o profissional de marketing digital, negócio online, ele antes de começar, ele faz um treinamento. Sabe? Você, mesmo você tendo conhecimento de marketing, marketing digital, tudo que você vai tendo de informação na internet. A internet tem muita coisa boa relacionada ao marketing digital. As minhas dicas, as dicas de outros profissionais da internet são muito boas. Mas se você não tiver um treinamento focado naquilo que você quer desenvolver, fica muito mais difícil. Mas você consegue. Mas fica muito mais difícil se você não tiver um treinamento específico pra atuar naquela área. Então, a gente indica um curso. Geralmente, a gente começa fazendo um curso de marketing digital que eu fiz e eu indico muito, recomendo o treinamento Fórmula Negócio Online. Que é justamente, ele dá todos os passos a passo de como você montar um negócio online. E desenvolver aí o marketing de conteúdo, desenvolver aí, trabalhar também como afiliado de produtos digitais, no caso. Então, você consegue aí estruturar muito melhor o seu negócio. Porque acaba que o marketing digital tem muito conteúdo. É assim, o conteúdo é gigantesco relacionado a esse tema. Então, você precisa estar muito focado. Então, o treinamento, ele te deixa você focado pra realizar aquelas... Aquelas passo a passo ali de como chegar a montagem do seu negócio online, de forma menos que você vai quebrar tanto a cabeça. Mas qual que eu vou pra... Qual o caminho agora? Qual o caminho que eu tenho que seguir? Então, o treinamento Fórmula Negócio Online, ele te dá um boom, assim, que eu falo, nossa, aqui eu tô seguro. Porque aqui eu vou ter todas as informações, todas as estruturas do que eu preciso fazer. E mostrando cada etapa, como montar aquilo, como montar aquilo, como montar a sua Facebook, se você não tem ainda. Como montar o seu Instagram, sabe? O passo a passo, como montar um blog do zero. Então, ele vai te dar todo o passo a passo, tudo que você precisa pra ter um... Estruturar mesmo o seu negócio online, que ele vai... Ele vai automatizar o seu negócio, que cada vez mais você só vai precisar... Colocar conteúdo pra ele ir gerenciar ele praticamente sozinho. Você só vai administrando o conteúdo, mas depois que a estrutura estiver feita. E a gente indica que você faça um treinamento, que é o Fórmula Negócio Online, pra conseguir fazer esse desenrolar muito mais facilmente. Porque sem ele é muito mais difícil, com ele é mais fácil. Mas cada um é cada um. Também tem vários treinamentos gratuitos aí na internet sobre marketing digital. Que você também pode tentar. E se você conseguir, muito boa sorte. Porque é muito... Você é muito esforçado. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Já deixa aí alguma indicação do que vocês querem ver aqui no canal. E é isso por enquanto. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.